A CIDADE NO BRASIL 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 E desistiu a risa! Andou-a lá, Luz Macapa! Perderam! Se entras no quarto, vê se pensas bem. Escondo-te e não vos sejas visto por ninguém. Tenham dez segundos. Vão! Kiosque, pilha de folhas. Quieto o céu aberto. E ainda falta um. Como é que correu? Ah, bom trabalho, Todd! Obrigado! Eu não consigo descer! Rusnar de zombie? Cão zangado! Palhaço mau! A minha tia Phyllis! Quando acorda? Exatamente! É isso mesmo! Vamos ao trabalho! Pará! 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 E só restam duas equipas A Roar Ômega Roar e a Úsma Capa